Pesta Riaco Bom, a gente vai embora hoje né Então vamos fazer um vídeo aqui Porque eu não tenho vídeo desse carro Acordar de lembrança Penelope Uma toquinha É, vou sentir saudade desse Riaco Voltando Estou mostrando angers Para que? Venho Submarino kah like a em Cusdefe Mano da Braide Isso aí, né, Penelope? Hoje já tá indo embora Valeu